Oi galerinha que eu tanto amo Hoje a gente vai estar jogando esse jogo chamado Eu se esqueci o nome do jogo Se embora fazer, o que é pra fazer né E o que é pra fazer Começo aqui ó Não dá pra comer só, o que eu vou fazer cara Eu vou comer esse bicho aqui Eu mordi o rabão dele Volte aqui teu pirantra Pilantra Vem 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 aqui Como é que ele corre ou não Por que que ele pode correr Vou pegar essa pílula Droga Se eu não te Deixar a dentada meu irmão Ai 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 Como é que eu vejo minha vida Desisto, desisto Não, sai, 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 sai Toma do seu cu Tem cinco Filha da puta Filha da puta Vem Vou pra minha vida matar sua família india Sua geração Vem, vem, vem aqui Então não fuja Matei Comi a alma dele Venha 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 aqui Vê se eu não tenho Deixar uma dentada Ai, caco de vidro do Johnny Ah, eu virei uma serpente Ah, vem Toma vingança Meu querido amigo É Marte ali? É Plutão Uma dentuça Caralho O que eu faço com isso? Caralho Tá Bota aqui, ó Do lado Deixei Poder me desmorder Dá pra deixar assim, ó Que massa Não, 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 cara Dá pra botar Por que nunca me avisaram que dá pra botar dois? Vou botar dois no olho Assim, eu vejo aqui embaixo Ai, que nojo Como assim, cargama? Dá pra botar um outro olho nele, véi Que foda Botar o olho aqui na frente, ó Parece um serigueijo Não Tira Tira ele Tira ele Fumante Fumante Aí, ele é fumante O que é isso? É rabo dele Tá, eu acho que ele já tá assim Parece mutante, véi Demongorgon Tá, confirmar Legal Legal, legal Não vou comer pedra? Sai, sai, sai Demônio, sai Ih, errou Lixo, lixo Vou morder de lado, né Ai Vai espetar o capiroto Oxi Mas minha defesa não tá funcionando, não Que defesa bosta Como é minhas defesas, caralho? Como é que vem? Vem Mas e minhas defesas, caralho? Cadê minhas defesas? Vou melhorar esse bicho aqui Ele tá muito, muito fraco Dizendo em poucas palavras Vou botar a boca dele então aqui na frente, véi Ele tá parecendo satanás, mas É o jeito Ele geralmente me pega de costas e Pronto, agora tá Tá mais bonito Bonito não, bonito Bonito é o que não pode dizer Tá horroroso no nível baixo Nossa, eu acho que eu não tava capturando o som Se agora tá melhor Ou é porque eu tô engolindo o microfone Ou é porque Ai, seu lixo, seu lixo Vai morder o demônio Dá pra comer uma brita? Não dá Dá pra comer esse demônio aqui, né Eita Ele cometeu o mesmo erro que eu Ai Não, ele é melhor que eu Ele cometeu o mesmo erro, mas continua sendo melhor Só que eu ganhei porque eu sou eu E bati de dente a dente Só que agora vamos de lado Toma ele Toma ele Furei a bocadinha dele Matei 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 Pronto, eu sou uma britadeira Agora vem Vinha Pode vir Pode vir Vou comer essa estrela cósmica aqui Posso ou não posso Eu sei lá o que é esse Mas estourei Vem, vem, vem Por que que ele tem 17 olhos e eu não? Toma ele Toma ele Razão errada na ordem certa O que? O que que eu falei? Que que ele mordeu meu espinho Corre não, corre não Ei, matei sem querer Corre não, corre não A sua mãe É uma cachorra Ai, meu Deus Ai, ai, ai Cifrudo do carai O cara assado do nojento Vou morder Por que que eu não posso morder ele? É minha coca aí Deixa aí Cara, não interrompe não Eu estou num vídeo Dá oi Oi Qual que é o nome desse jogo mesmo? Ah, furei Nojento Eu ganhei um den Um den Ah não, ganhei uma asa Que bosta é essa? Deleta Não, olha só Oh, burro Burro, burro, nojento Dá pra botar Caraca, dá pra botar dois no corpo dele Que diabo é isso? Que diabo é isso? É uma bingola Vou estar aqui do lado do corpo que está sendo muito útil É, sempre se esqueço Desgraçado Tomou minha coca Nojento Vem, vem Vem, ó Vem, ó Se eu não te furo Vem, ele deu um impulso Brabo, mano Caraca, eu virei uma britadeira Cadê os caras que me matavam? Agora vão tudo morrer Vem aqui, vem aqui, seu Seu safado pilantra Ai, não, 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 não Toma, nojento Toma, nojento Eu bati numa Caraca, eu bati num asteroide Ai, chifrudo do caralho O meu chifre é maior que o seu, seu otário Ai, estão jogando Vem, vôlei comigo O que é esse bicho gigante, horrível, podre? Vou bater de frente com ele Não dá Vou furar teu zóio Ai, cuspi na cara dele Tô mordendo numa água marinha É água viva, mano Por favor, fala sério Eu sou louco Ai, 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 ai Que susto Que diabo de bicho é esse? Pô, esse amarelo é um aqui Eu nunca vi, não Que isso? Eu sou chifrudo O que é isso? Eles não tem É fácil de matar eles Eles não tem nada, velho Eita, pra eu Nuzé O que que eu ganhei? O que que é isso? Mas eu não tenho o suficiente Dessa bosta, não? Nossa, dá pra pigmentar ele, velho Que foda Vou deixar ele assim Indígena Esse é o preto Ele é negro Ele é Ele é Escuridão Ele é preto Ele é o Escuridão das trevas Ele é emo Ele é Ele é Ele é Ele é tudo Dá pra deixar ele padrão Não quero deixar ele padrão Quero deixar ele exótico Que de onde é o Bom Gorgon? Ô bosta Quando que eu falei que era pra tu mudar? Pronto, ele tem a asinha no rabo E com essa bela transformação Meus queridos Eu vou encerrando esse vídeo E tchau Até a outra gravação Meus queridos